Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1119 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, diz, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, arroba legislação, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acessa leislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital, que te dão um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência com muita estratégia e sempre com continuidade de estudos quando vem um novo edital publicado. Gente, prorrogamos a oferta da Black Friday, então até o fim do mês de dezembro você leva inteiramente grátis ao assinar o Clube da Lei o mapa do aprovado, que é um curso que te ensina a estudar e que custaria normalmente R$257,00. Então isso representa um desconto de até 50% no combo das assinaturas. Então aproveita gente, é um desconto super especial, foi o desconto da Black Friday, foi renovado e não será novamente renovado. Então vem aproveitar que com certeza esse combo vai fazer muita diferença nos teus estudos. O último convite vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava, sem muita burocracia, com valores justos e acessíveis e vai fazer muita diferença em uma futura prova de títulos. Então vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora e sem mais delongas vamos para o primeiro julgado do dia desse informativo gente, que já é o penúltimo informativo do STF do ano de 2023. Então olha só, está acabando e logo logo teremos o tão sonhado recesso do Judiciário. Não aguento mais esperar por esse momento. Então sem mais delongas, primeiro julgado do dia, inserido na Constituição Federal, é uma tese de repercussão geral, tema 1050, e a tese ficou da seguinte forma. Meus queridos, essa é uma tese muitíssimo importante, porque ela tem um condão de de fato afastar eventuais ilegalidades que de fato acontecem de forma muito cotidiana nesse processo da administração pública de contratação de pessoas. Porque veja só, é muito normal que antes da efetiva contratação, após o concurso público, etc., haja um exame de saúde, mas a questão é definir em que situações o indivíduo pode ser reprovado nesse exame de saúde e por isso deixar de ser contratado. Então, por exemplo, nesse caso concreto, havia restrição às mulheres que em um determinado período de carência tinham sido acometidas por cânceres ginecológicos. E aí, isso acaba trazendo dois grandes debates. Primeiro, que a pessoa foi acometida por um câncer, mas no momento está bem. E aí você priva essa pessoa do trabalho, priva essa pessoa de ter a possibilidade de uma vida digna, de uma subsistência. Então, isso traz um debate muito complicado, não é? E o segundo ponto vem a situação de ser um câncer ginecológico. Então, só afeta mulheres. E os homens? Porque, veja só, esse edital não trouxe a mesma restrição para um câncer urológico, só para câncer ginecológico. Então, até mesmo uma discriminação aqui, não somente em razão da saúde, mas também em razão do gênero. E, gente, eu digo que essa tese é importantíssima, porque em diversos concursos nós vemos grandes absurdos. Então, só um exemplo aqui, muito simplório, mas que eu acabei vendo de perto, por colegas, no último concurso, eu acho que ainda nesse ano de 2023 ou no ano de 2022, salvo engano, da Defensoria Pública, salvo engano, do Rio Grande do Sul, onde vários e vários candidatos foram rejeitados no exame de saúde inicialmente. E não só isso, mas foram colocados em situações bem constrangedoras também no momento desse tal exame de saúde. Então, algo inacreditável. Posteriormente, o que eu soube foi que essas pessoas conseguiram ser reintegradas, eu acredito que judicialmente, não tenho certeza, mas ter uma tese de repercussão geral acerca desse tema traz, com certeza, uma proteção maior a essas pessoas que estudam para conseguir cargos públicos e passam por cada situação de legalidade e que quanto mais nós tivermos segurança jurídica, com certeza, nossa situação fica um pouco melhor. Então, gente, como é que ficou aqui o tema 10-15 do STF? É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato ou candidata aprovada que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. O próximo julgado de hoje foi inserido no arquivo de súmulas do STF e é uma tese de repercussão geral, tema 533 do STF, que ficou da seguinte forma. Desde que preenchidos os requisitos legais, os servidores aposentados em cargo de assistente jurídico da administração direta, antes do advento da Lei nº 90, 28 de 1995, possuem o direito à transposição ao cargo de assistente jurídico do quadro da AGU, transformado no cargo de advogado da União pela Lei nº 10.549, de 2002, com o apostilamento dessa denominação ao título de natividade. Gente, vamos lá. Aqui temos alguns aspectos muito importantes. Primeiro aspecto diz respeito à súmula 38 do STF, que é uma súmula superada. Nós vamos ver que essa súmula diz que reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita o servidor aposentado. Segundo ponto, precisamos entender o que é a paridade. Nós sabemos que antigamente, até muito pouco tempo atrás, os servidores públicos aposentados tinham direito à paridade e integralidade. Até hoje, alguns servidores ainda têm esse direito, mas normalmente em virtude de regras de transição. E a integralidade é aquele direito do servidor de se aposentar com o último salário integral e a paridade é aquela regra segundo a qual o mesmo tratamento dado aos servidores ativos é também proporcionado aos servidores aposentados. Então, no caso, o servidor ativo tem um aumento, o servidor aposentado também tem o mesmo aumento. Para entender o motivo pelo qual a súmula 38 do STF está superada, lembrando que a súmula 38 diz que reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita o servidor aposentado. Para entender essa superação, é necessário entender em que termo se dava a paridade antes da Constituição de 1988 e após a Constituição de 88. Para ser mais exato, a súmula 38 foi editada quando ele estava vigente na Constituição de 46. E o texto era mais ou menos o seguinte. Sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos funcionários em atividade, esse mesmo direito será estendido aos funcionários inativos, aposentados. Então, aqui o foco era simplesmente na manutenção do poder aquisitivo no caso de alteração desse poder aquisitivo da moeda. Já com a Constituição de 88, a paridade traz que quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade serão concedidos também ao servidor aposentado. Então, isso acaba enquadrando também transformação ou reclassificação do cargo. Por isso, gente, nessa situação concreta, em que, em um primeiro momento, o cargo de assistente jurídico da administração direta foi transposto para o cargo de assistente jurídico do quadro da AGU e depois desse cargo se tornou cargo de advogado da União, aquele servidor que se aposentou como assistente jurídico terá, sim, direito a receber o mesmo tratamento que ele teria se ainda estivesse na ativa, já que ele se aposentou com paridade. Então, além da questão salarial, ele tem também direito ao apostilamento do cargo advogado da União na sua ficha. Então, ele ir lá na sua ficha de aposentado, ele tem direito que esteja escrito que ele é aposentado como advogado da União e não como assistente jurídico do quadro da AGU. Gente, então, como é que ficou aqui a tese? Desde que preenchidos os requisitos legais, os servidores aposentados em cargo de assistente jurídico da administração direta, antes do advento da Lei 9028 de 1995, possuem direito à transposição ao cargo de assistente jurídico do quadro da AGU, transformado no quadro de advogado da União pela Lei 10.549 de 2002, com apostilamento dessa denominação ao título de inatividade. O próximo julgado, eu vou ler apenas os destaques, e eles ficaram da seguinte forma. Não conflita com a Constituição Federal previsão de Constituição Estadual de natureza declaratória que reconhece a existência de tribunal militar estadual anteriormente instituído por lei. Segundo destaque, o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição de 88, é norma de reprodução obrigatória, cabendo à lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça, criar e, consequentemente, organizar a Justiça Militar Estadual e o Tribunal de Justiça Militar. O próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e é uma tese de repercussão geral, tema 1051 do STF, e a tese ficou da seguinte forma. É inconstitucional, lei municipal que estabelece a obrigação de implantação nos shopping centers de ambulatório médico ou serviço de pronto-socorro equipado para o atendimento de emergência. Temos aqui, gente, a lei nº 10.947,91, a lei 11.649, de 94 e os decretos regulamentares todos do município de São Paulo. E, basicamente, essas leis trazem essa obrigação de que cada shopping center da cidade precisaria ter um ambulatório médico ou serviço de pronto-atendimento equipado para atendimento de urgência. Essas leis são constitucionais, gente? Não, né? De fato, não são. E aqui temos vários motivos. Primeiro, competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e direito comercial. Segundo ponto, princípio da livre iniciativa. E terceiro ponto, ausência de razoabilidade e de proporcionalidade, trazendo um ônus desnecessário e demasiadamente alto aos empresários do ramo, sem que haja necessidade disso, né? Até porque, normalmente, os shoppings estão em grandes centros, próximos de hospitais, de locais de pronto-atendimento. Então, realmente, não chega a fazer sentido esse tipo de necessidade. Então, vamos reler a tese. É inconstitucional, lei municipal, que estabelece a obrigação de implantação nos shoppings centers de ambulatório médico ou serviço de pronto-atendimento equipado para atendimento de emergência. O próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e é uma tese de repercussão geral, tema 210, e a tese ficou da seguinte forma. Nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiro, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extra-patrimoniais. Meus amigos, vamos lá. Essa tese de repercussão geral, tema 210, inicialmente foi divulgada no informativo 866 do STF, mas agora a tese foi refeita com acréscimo. Qual foi o acréscimo? O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extra-patrimoniais. Por que esse acréscimo, gente? Para adequar a tese de repercussão geral, a jurisprudência que após a primeira decisão lá no ano de 2017, acabou se consolidando e hoje é amplamente dominante, tanto é que agora está expressa através de tese vinculante de que as convenções de Varsóvia e Montreal que trazem o dano tarifado em situações que envolvem transporte aéreo internacional, elas prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor somente em relação a danos materiais. Danos morais, não. Em relação a danos morais, aí temos a prevalência do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível, portanto, a tarifação de dano. Então, é possível, por exemplo, você tarifar o dano em relação a uma perda de bagagem, em relação ao dano material sofrido. E aí, de fato, no transporte aéreo internacional prevalece as convenções internacionais. Mas, em relação ao dano moral, aí não. Aí, de fato, a prevalência é do Código de Defesa do Consumidor. Vamos aprofundar um pouco. Jurisprudência em tese do STJ, edição 165, a tese 1 nos traz que as convenções de Montreal e de Varsóvia também se aplicam no transporte internacional de carga, não é de mercadoria. Então, também, nesse caso, é aplicável. Decisão da terceira turma, informativo 673 do STJ, trazendo que, no caso de danos morais, não é possível a tarifação, então, se aplica o CDC. Então, no mesmo sentido da tese de repercussão geral fixada pelo STF. Tese de repercussão geral, tema 1240 do STF. não se aplicam às convenções de Varsóvia e Montreal as hipóteses de danos extra-patrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Então, já tínhamos, inclusive, uma tese de repercussão geral trazendo essa questão, mas agora o tema 210 também traz essa diferenciação de forma expressa. Outra pergunta, qual o prazo prescricional da pretensão de reparação de danos morais em caso de atraso de voo internacional? Cinco anos, conforme decisão da quarta turma do STJ no informativo 764. Portanto, para finalizar, vamos reler a tese. Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, tem prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, o presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extra-patrimoniais. O próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal e é uma tese de repercussão geral, tema 1041 do STF, e a tese ficou da seguinte forma, sem autorização judicial, ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas. 2. Em relação à abertura de encomenda postada nos Correios, a prova obtida somente será lista quando houver fundados indícios da prática de atividade lista, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial. Aqui, gente, temos uma tese que inicialmente foi divulgada lá no informativo 993 do STF, que teve o TO inicialmente da seguinte forma, sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. Naquele momento, era uma situação de um indivíduo que foi processado por tráfico de drogas em uma situação em que a droga foi remetida pelos Correios e os agentes dos Correios abriram essa encomenda diante de uma suspeita e aí isso deflagrou toda a ação penal. Acontece que, no caso concreto, a prova foi considerada ilícita porque, na abertura dessa encomenda, não se utilizou das formalidades necessárias e nem havia uma ordem judicial específica. Nesse segundo momento, a situação concreta não está mais sendo discutida. Na verdade, os embargos declaratórios tinham o objetivo somente de reformular a tese de repercussão geral que foi fixada. E aí, basicamente, a tese agora ela tem dois tópicos e no primeiro tópico que era assim, sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo. E agora, vem aí uma vírgula salvo se ocorrido em estabelecimento penitenciário quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas. Então, o primeiro ponto aqui foi a diferenciação entre a abertura de carta, telegrama, pacote dentro do ambiente penitenciário e em outros locais. Então, de fato, em estabelecimento penitenciário, a norma é, digamos assim, menos protetiva. Então, existe uma possibilidade muito mais ampla de revistar tudo aquilo que está sendo entregue, já que, de fato, é por meio dessas encomendas que muitas vezes entram armas, drogas, celulares, nos presídios. Então, aqui o primeiro objetivo é essa diferenciação. Além disso, foi inserido o tópico 2. Em relação à abertura de encomenda postada nos correios, a prova obtida somente será a lista quando houver fundados indícios da prova de atividade ilícita. Então, o primeiro ponto aqui é fundados indícios da prática de atividade ilícita e a formalização, olha só, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo e judicial. E esse final quer deixar claro de fato que é necessária a formalização para fins de controle administrativo e judicial posterior. Então, gente, como é que ficou agora essa tese? Vamos reler. 1. Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo, salvo se ocorrida em estabelecimento penitenciário quando houver fundados indícios da prática de atividades ilícitas. 2. Em relação à abertura de encomenda postada nos correios, a prova obtida somente será a lista quando houver fundados indícios da prática de atividade ilícita, formalizando-se as providências adotadas para fins de controle administrativo ou judicial. E o último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma, a aplicação da Lei Complementar 190 de 2022 que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS não precisa observar os prazos constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal porque não houve instituição ou majoração de tributo. No entanto, o legislador complementar pode determinar o prazo de 90 dias para a cobrança do default barra ICMS de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes. Vamos entender, gente. Lá no artigo 150, inciso 3 da Constituição, é determinado que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, Estados, DF e Municípios cobrar atributos. B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, então aqui temos o princípio da anterioridade, e C, antes de decorridos 90 dias da data que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então aqui temos o princípio da anterioridade, nonagesimal, segundo o qual não é possível cobrar o tributo antes de 90 dias após a instituição. Esses dois princípios têm por objetivo trazer previsibilidade. Acontece, gente, que no caso concreto, a lei complementar 190 de 2022 regulamentou o diferencial de alíquota do ICMS, também chamado de FAO, que é aquela diferença entre a alíquota do ICMS das operações internas e do ICMS interestadual. E veio a lei complementar 190 de 2022, que tão somente trouxe uma regulamentação, mas que não instituiu ou majorou nenhum tributo. Então pergunta-se, é necessário nesse caso obedecer princípio da anterioridade, seja anual ou nonagesimal? Resposta, não, não é necessário. Acontece que o artigo terceiro da lei complementar 190 trouxe que esta lei complementar entrevigou na data da sua publicação observado quanto à produção de efeitos do disposto na linha C do inciso 3 do capítulo do artigo 150 da Constituição, ou seja, obedecendo a anterioridade nonagesimal. Poderia fazer isso? Claro, a lei pode prever. Agora, de fato, se não tivesse essa previsão, não precisaria. Então, basicamente, é essa a conclusão que se chegou, veja só. A aplicação da lei complementar 190 de 2022, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, não precisa observar os prazos constitucionais da anterioridade nonagesimal e anual, porque não houve instituição ou majoração de tributo. No entanto, o legislador complementar pode determinar prazo de 90 dias para a cobrança do DFAL barra ICMS de forma a garantir maior previsibilidade para os contribuintes. Meus queridos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e o ano já está quase chegando ao fim. Depois desse, só teremos mais três informativos em áudio, somente um do STF mais dois do STJ e eu fico muito feliz de estar conseguindo chegar aqui já no fim do ano com tudo em dia, todos os informativos para vocês sem nenhum atraso no decorrer do ano inteiro. Então, isso me traz muita felicidade. Eu vou agradecer a vocês que eu viro até o final e vou fazer aquele convite de sempre. Acesse a legislação integrada.com.br e venha fazer parte do Clube da Lei. Você vai ver que esse material vai fazer muita diferença nos seus estudos, o material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui para vocês. Então, um estudo super completo e com uma promoção muito especial que foi renovada a Black Friday até o fim do mês de dezembro, onde você leva de graça na assinatura do Clube da Lei o Mapa do Aprovado, que é um curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a traçar um plano de estudos com muita estratégia, totalmente focado na sua realidade e com muita autonomia. Então, eu tenho certeza que juntos esses materiais vão tornar o seu estudo ainda mais proveitoso. Além disso, gente, aproveita para conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava, menos burocrático, além disso, com valores que são justos. Então, vem publicar com a gente, vem conhecer, que eu aguardo vocês no Clube da Lei, no Mapa do Aprovado, na Editora Integrada e também no nosso próximo podcast. Até lá!